Hoje é um dia muito especial para os cristãos católicos. O feriado de Corpus Christi representa a celebração da Eucaristia. E os tapetes para a procissão do Santíssimo Sacramento mostram uma tradição antiga que movimenta fiéis desde a madrugada. A Raquel Schneider está acompanhando desde cedo e agora vai nos trazer um pouco disso que já registramos hoje pela manhã, Raquel. O dia de Corpus Christi é celebrado cerca de 60 dias depois da Páscoa, obrigatoriamente numa quinta-feira. É o momento de celebrar um dos princípios da religião católica, o sacramento da Eucaristia. E é momento também de celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a confecção dos tapetes acontece justamente para receber Jesus, para que Jesus passe pelas ruas e pelos corações dos fiéis, dos católicos. Aqui em Forquilinha, por exemplo, a confecção aconteceu desde as 5 horas da manhã na Praça dos Imigrantes Alemães, que fica bem pertinho da Igreja Sagrado Coração de Jesus, inclusive onde acontece a missa e depois a procissão. Para a gente ter uma ideia de como é que funcionou a organização por aqui, para a confecção dos tapetes, cerca de 14 comunidades e bairros se reuniram com seus respectivos fiéis, e aí cada uma teve por volta de 20 a 22 metros de tapete para confeccionar. Cada uma utilizou um método e um tipo de material diferente, mas o fato é que toda a extensão aqui ao redor da praça ficou muito bela. É claro que a gente quer e veio acompanhar de perto esse momento, que acontece em várias cidades da nossa região, já é tradição, tem gente que participa desde pequeno. Daqui a pouco, no BG, a gente vai te contar mais detalhes desse momento que é tão especial para a Igreja Católica. Obrigado, Raquel.